Olá pessoal, a gente está aqui na rua Paraná acompanhando as obras de recape asfáltico que já começou hoje, quarta-feira dia 14. Então a gente está acompanhando de perto essa obra tão importante e tão sonhada pelo nosso município. São mais de 50 ruas que serão recapeadas e na sequência o tapa-buraco continua para que a gente possa atender a população. Agradecer imensamente os deputados Arnaldo Jardim, Lobinetto, Mendes Thames e Vinícius Carvalho que proporcionaram essa obra de infraestrutura no município de Bariri. Muito obrigado aos deputados, um grande abraço para toda a população e o trabalho não para.